Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal Alex Alves da Ateliê ArtLife, então já convido a você a dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sino na opção todas, para você não perder nenhum vídeo que eu vier a postar aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar de estar no meu canal, porque aqui eu dou muita dica de artesanato fácil, rentável, eu tenho certeza que vocês vão agradar seus clientes. Quero também agradecer as empresas parceiras do meu canal, a Condor Pincéis, a Metalúrgica Antunes e também pedir a vocês galera, para se inscrever nos canais parceiros, que eu vou deixar a descrição aqui no link do vídeo, ou também vocês podem ir no meu perfil, no lado direito, vai ter canais parceiros e vai ter a relação de todos os canais parceiros que me ajudam na divulgação do meu canal. Gente, eu também quero apresentar para vocês, esses produtos que eu sempre utilizo, meus vídeos praticamente, sempre estou utilizando esse produto, que é um produto bom, é um produto que não agrega tanto valor, e eu tenho certeza que vocês vão adorar a trabalhar com ele. Uns já conhecem, outros não conhecem, mas esse produto aqui, esse adesivo lavável, eu tenho aqui alguns modelos transparentes, o que eu vou ensinar para vocês hoje, é com esse modelo aqui de hortências, é adesivo transparente, esse modelo especial já saiu de linha, gente, infelizmente acabou, não vai ter mais, né? Mas aí, nós temos esse daqui de borboletas, temos esse de rosas de flores de jardins, temos esse de passarinhos no ninho, esse daqui de rosas e folhas, ó, folhagens, temos temas de frutas, morangos, esse aqui de abacaxi, de rosas colombianas, então esses daqui, como eu mostrei para vocês agora, são os adesivos transparentes, tá? Então, estou mostrando aqui, ó, o tamanho real da cartela, esse aqui é o adesivo transparente, lavável, esses daqui, alguns modelos que não são transparentes, mas que também nós temos em estoque, tá? Então, temos esses daqui de amor perfeito e ameixas, ó, que tem os rótulos de azeite, vinagre, ó, é legal. Temos esse de pimenta, esse daqui é para vocês fazerem aqueles conjuntos de banheiro, olha que lindo, vem shampoo, loução, algodão, cotonete, ó, bem legal. Os de rosas vermelhas, né, que é o queridinho, né, para mim também, esse e o de rosa delicada são os meus prediletos, ó. Então, o de geração, e esse daqui, o de hibiscos amarelos. Claro que também temos outros modelos disponíveis no meu estoque, então, para você que quiser adquirir, vou deixar meu WhatsApp de venda na descrição do vídeo, para vocês entrarem no contato comigo para saber o valor. Gente, o valor da cartela, R$22,00, e o frete varia da quantidade, mas nós temos frete em promoção, tá? Gente, a aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a decorar essa garrafinha aqui, olha que linda, né, essa garrafinha aqui é aquela garrafinha de Jack Daniel, né, que é de uísque, ela é muito procurada nessa garrafinha aqui, essa aqui é pequena, tem a quadrada maior, tá? O pessoal faz abajur, luminária, um monte de coisa com essa garrafa. E hoje eu vou estar decorando ela, fazendo uma decupagem invertida, com os adesivos de hortências, ó, transparentes, que eu já recortei aqui, e eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Aqui, eu higienizei a garrafa com álcool normal, tá? Eu peguei um pedaço de papel contact, fiz esse ondulado aqui, ó, eu até risquei aqui do lado, até risquei, recortei com a tesoura, e aí eu vim aplicando aqui o papel contact e retirei a película, isso aqui é a película, tá? Ó, coloquei aqui, toda, nessa parte aqui do meio, eu fiz com o papel contact também, eu fiz tipo uma janelinha, ó, recortei, apliquei, tá? Depois de toda a aplicação do papel contact, aí eu vim com a minha tinta Vitro 150, branca, tá? Primeiro, eu vim com a esponja, dei uma esponjada, ó, que eu preciso de um fundo branco para realçar a cor, do meu adesivo que é transparente, tá? Então, ó, fiz esse fundo branco, aí, depois que eu fiz toda a pintura, desse lado aqui, eu deixei um pedaço, ó, vocês já estão dando para ver, ó, um pedaço de papel contact, porque a gente vai estar fazendo a aplicação do adesivo aqui, que eu vou estar ensinando como é que a gente faz a decupagem invertida aqui, tá bom? Então, aqui eu deixei um pedaço de papel contact, desse lado aqui, que eu já fiz a pintura, depois que eu terminar a pintura, eu tenho que retirar, por quê? Se deixar secar, quando vocês retirarem o papel contact, a tinta não está queimada, ela vai sair, ela vai parecer um plástico, ela vai sair toda, então, fez a pintura, já retira, né, o papel contact, deixa secar, tá bom? Então, vou estar fazendo a decupagem aqui, né, já passei álcool, está bem limpa a minha peça, aqui são as diortências transparentes, né, saiu de linha, mas eu mostrei para vocês ainda há pouco os modelos que a gente tem, ainda tem mais modelos ainda, que estão em estoque, e aí eu vou fazer a aplicação aqui, tá? Então, eu recorto, sempre puxo a película para o lado da estampa, ó, ela é bem transparente, parece um guardanapo, tá? E aí eu vou fazer a aplicação aqui, ó, vou fazer a aplicação desse lado aqui, aperto, e venho tirando a película e apertando, ó, Olha, linda, né? Se vocês quiserem também estar utilizando só esse adesivo na peça transparente, pode, tá? Ela vai ficar bem transparente, porque o adesivo, ele tem essa função, né? Mas aí, lembrando que ele é lavável. Uma dica muito, muito importante, não é necessário levar ao forno se você não usar tinta. Se só colar o adesivo no vidro, não precisa levar ao forno e pode estar utilizando normalmente, tá bom? Só leva ao forno se você usar tinta. E agora eu vou estar aplicando essa outra figura aqui embaixo, ó. Olha, gente, fiz a aplicação aqui, tá? No adesivo. Aí você tem que usar essa espátula, né? Pode também usar uma dobradeira, que é para ficar bem aderido na peça, tá? No vidro, ó. Agora eu vou estar aplicando essa outra figura aqui, tá? Nessa parte que já está pintada de branco. Então vocês vão ver o realce que vai dar. Ó, tiro um lado. E vou aplicar assim, ó. Aperto bem. Ó. Retiro a película. Muito cuidado, gente, na hora que vocês forem passar a espátula ou a dobradeira, porque essa tinta, ela não foi ao forno, tá? Então se fizer qualquer fricção, ela vai acabar saindo. Aí, ó, eu venho com a espátula, bem com cuidado. E vou fazendo assim, ó. Para aderir bem no vidro. Olha o realce que deu. No fundo branco, tá? Aí eu tenho outras figuras que eu vou estar colando aqui desse lado. Tá bom? Igual eu fiz aqui, ó. Olha, gente, como foi que eu fiz, né? Colei aqui do lado. Essa daqui de trás que eu colei no início do vídeo. Aqui, ó. E aqui desse lado eu fiz isso. Eu colei uma parte pegando na parte pintada. E deixei essa parte pegando um pouco do lado transparente, ó. E essa flor aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Tá? Apliquei. Agora a gente vai trabalhar com pintura. Principalmente nessa decopagem que eu fiz aqui atrás. Para eu mostrar o efeito para vocês. Gente, aqui eu coloquei na minha bandejinha a tinta verde musgo. O ocre e o marrom escuro, tá? São tintas vitro 150, gente. Essa tinta aqui, ó. Que é própria para vidro e porcelana, tá? Não é PVA nem é acrílica. PVA e acrílica a gente usa para outra finalidade de decoração, tá? Ó. Coloquei aqui. Hidratei meu pincel. Aqui é o pincel da Condor. Número 10. 227 chanfrado. Vou pegar um pouquinho do verde. Ó aqui, ó. Do verde musgo. E um pouquinho do ocre. Vou só dar uma... Uma meio misturada aqui, ó. Tá? E aqui, onde eu fiz a aplicação do transparente. Eu vou puxar umas folhinhas, ó. Olha. Vai ficar bem transparente mesmo. Mas aí vocês vão ver o efeito que vai dar. Vou puxar umas folhinhas assim, né? Pra cá. Vou puxar as folhinhas dessa daqui também, ó. Olha. Tá? E aí eu vou fazer esse... Então, dessa figura aqui, eu posso fazer com filete, mas eu vou fazer com chanfrado. Eu vou unir esse arranjo aqui a esse arranjo daqui de cima, ó. Ó. Faço tipo um galinho, ó. Subindo, tá? Ó. Fiz isso. Aí, como o meu pincel ainda é sujo, eu vou dar só um batidinho aqui, ó. Dei um batidinho, ó. Só um batidinho de leve, tá? Fiz o batidinho. Aí, agora... Meu pincel filete da Condor, número 0, 4, 2, 2, na tinta marrom, escuro. Pego aqui, ó. E aí eu vou puxar os galinhos, ó. Só vou... Ó. Onde eu fiz o batidinho, eu vou puxando os galinhos, ó. Tá? É, o pessoal que foi adquirindo essa tinta, gente, eu recebi alguns comentários, até por e-mail, inbox, no Face, no Instagram. O pessoal meio que falou que não esperava que essa tinta fosse tão transparente. Realmente, ela tem uma transparência mesmo, tá? É normal. Ó. Puxa apenas os galinhos. Nessas flores aqui do lado, eu vou fazer a mesma coisa de acabamento. Mas eu quero mostrar pra vocês o efeito que vai dar aqui, tá bom? Olha, fiz o acabamento aqui. Aí, desde nessa parte aqui, vocês podem até acelerar o acabamento, tá? A pintura pra secar com secador ou soprador, tá bom? Olha, gente. Agora o meu acabamento aqui, ó, já tá seco. Eu venho com a esponja. Na tinta vitro 150 aqui, ó, branco. Pego uma esponja. Tá? Tô utilizando essa tinta aqui, ó. Branca. Vitro 150. E aí, eu vou pintar por cima. Aí, vocês vão ver o efeito que vão dar, ó. Eu não vou dar esse esponjado por cima. Tá? Por isso que o acabamento aqui tá bem seco. Ó, lembrando que nesse lado aqui ainda tá o contact, tá? Naquele modelo que eu fiz, tipo, uma... Igual esse modelo que eu fiz aqui, ó. Tá? Esse é o do lado. Então, eu venho com... Tinta branca. E vou dando uma esponjada. Vou preencher isso aqui todo, todo dia. Com a esponja. O lado amarelo, tá? Olha como vai ficar. E agora, eu posso também, novamente, acelerar a secagem no soprador ou secador. Lembrando que como é vidro, então, muito cuidado na hora de acelerar a secagem com ar muito quente. Porque se a temperatura elevar muito, o vidro pode estourar. Olha, gente, como ficou. Já tá bem seco. Olha o efeito que deu, tá? Olha aqui na parte de dentro. Que lindo que ficou, ó. Toda a pintura, ela ficou preservada. E sem falar como o adesivo é transparente, o branco que eu fiz atrás, ele realçou. Olha que lindo. Tá? Agora, na parte de trás, sempre vai ficar essa, meio que essa diferença aqui, ó. Né? De uma ondulação. Por conta do adesivo, que a tinta tá por cima. Então, vocês podem estar utilizando uma das figuras, tá? Se não tiver, dependendo do tamanho da garrafa que vocês podem fazer, vocês podem estar pegando uma figura maior, igual eu fiz aqui, ó. Cortei. Vou desmembrar essa figura maior. E vou cortar essa menor aqui, pra fazer a aplicação aqui e dar acabamento. Olha como ficou. Tá? Colei aqui. E agora eu vou finalizar os acabamentos nas figuras aqui do lado, nessa figura aqui de trás. Que é o mesmo procedimento que eu sempre utilizo, né? O pincel, faço algumas folhas. Se você tiver meio que inseguro de fazer as folhas, porque realmente tem que treinar bastante, gente, pra fazer essa folha, e não é tão difícil, depois que você aprende, você pode estar fazendo pequenos batidinhos com o pincel e fazer os galinhos ou com pinta-bolinha, que eu acho que é o procedimento mais fácil. Olha, gente, como ficou, né? Dei os acabamentos aqui. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, ó, nessa janelinha aqui, pra ficar melhor. Até porque pra cobrir essas falhas que foi do meu papel contato. Agora eu venho com o meu pincel da Condor, o número 6, 425. Pega aqui na minha tinta Vitro 150 branco, ó, deixa assim, né, a pontinha do pincel mais com tinta. E aí eu vou fazer um acabamento aqui, ó, fazendo aqueles arabescos que eu sempre ensinei aqui, ó. Pega um pouco mais de tinta, ó, faço o arabesco pra cá. A segunda é essa ondulação que eu fiz no modelo do papel contato, ó. Faço outro arabesco pra cá. Nessa parte de cá, ó, vou fazer outro pra cá e outro pra cá. Tá? Então você só dose um pouco da tinta, tá? Pra não ficar aquela coisa muito grosseira, né? Fica feio o trabalho. Olha, ó, fiz isso, vou fazer isso em volta de toda a borda. Olha, depois que eu fiz isso, aí desse lado aqui, pegando essa flor, eu vou novamente, no meu pincel redondo, número 6, 425, ó, vou fazer um arabesco aqui um pouco maior, aqui, ó, junto dessa flor aqui, tá? Então eu vou fazer um arabesco pra cá, ó, mais extensivo. Faço outro, pra cá, pra dentro, e um pra finalizar aqui, ó, tá? Desse lado aqui, eu já vou fazer um arabesco um pouco o contrário, ó. Vou fazer pra cá, e outro pra cá, ó, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu venho com o meu pincel filete, novamente na tinta Vitro 150 branco. E aí eu vou puxar uns galinhos, ó, aqui dentro, cruzando bem, de leve, ó. Aqui eu fiz muito junto da flor, mas aí se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo um arabesco um pouco maior, tá bom? Nessa flor aqui, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, junto com essa. Ó, aí agora eu venho com o meu pincel a bolinha da conda, na ponta número 2, tinta branca. E aí eu vou fazer esse efeito aqui, eu vou colocar umas bolinhas aqui, ó. Em volta desse arabesco aqui, ó. Dos arabesco que eu fiz em volta também dessa, da minha moldura, eu também posso colocar alguns pontinhos. Ó, pra desse charme aqui, imitar uma renda, tá, ó. Aqui também. Olha como ficou. Vou colocar desse lado também. Tá, ó. Então, vou dando, agregando pintura, decoupagem, acho que fica mais bonito, né, gente? E aí, agregar valor, pra você que vai fazer suas peças pra vender. Olha que linda. Aí, nesse efeito aqui do que eu fiz com o contact, eu vou dar esse acabamento aqui, ó. Volto com a ponta, pode ser número 1 ou número 2, que é as pontas mais fininhas, ó. Aí, eu venho fazendo isso aqui, ó. Na parte de cima, eu vou colocando as bolinhas até acabar. Volto, vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou fazendo tipo uma rendazinha assim, em cima, ó. Olha. Olha, gente, que linda que a peça ficou, tá? Ó. O adesivo, esse adesivo transparente, ele tem um semibrilho, mas bem fraco, comparado ao brilho da tinta, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem estar passando um incolor, essa tinta aqui no incolor, Vitro 150. Como eu já havia falado em meus vídeos aí, anteriormente, eu já vi um bem frisado isso. O incolor, ele não é verniz, não serve pra ir permear o adesivo, até porque a função dele já é lavável, não precisa. É apenas pra dar brilho e igualar com o restante da pintura que você utilizar, tá bom? Olha que linda. Olha que linda, gente, essa pintura. Essa garrafinha ficou fofa, tá? E aí, aquele procedimento padrão de queima pra utilizar a garrafa. Depois de 24 horas, eu vou colocar no forno, 150 graus por 30 minutos. Forno de 160, 180 ou até 200 graus o mínimo, vocês coloquem no mínimo uma colher de pau pra ficar a porta semiaberta e queima no tempo de 30 minutos. Mas, muito importante, vocês fizerem um teste antes pra verificar a temperatura do seu forno, tá bom? E é isso aí. E aí, vocês podem estar utilizando, colocando pra fazer luminária, pra estar colocando água na geladeira pra servir os convidados, né? Você pode aí dar o destino que você for, porque essa peça você não vai só limpar superficial, você vai poder lavar mesmo quando for preciso, tá bom? Um beijão pra vocês. Se inscrevam no canal. Passam nos canais parceiros. Adquira seu adesivo no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui, ó. Tá aqui, me passa lá embaixo. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E é isso aí. Beijão a todos e... Tchau!